Janelas Etnográficas O Prefácio Em março, depois do carnaval, a cidade de Manaus entrava em sua quarentena. Onde eu moro, no bairro Cidade Nova, o maior bairro da cidade, talvez apenas no primeiro mês tenha tido algum tipo de controle pelas pessoas. O barulho, os carros e até mesmo o clima modificaram-se aos poucos. Lembro que, certa vez, fui a uma conveniência à noite para comprar cigarros e me deparei com um grupo de pessoas bebendo. Aquela situação me trouxe ansiedade à tona e me dei conta do quanto nós, seres humanos, temos aflições quanto ao desconhecido, ao vírus à espreita. Tudo mudou. Ao pouco se via na televisão as pessoas morrendo, os hospitais lotados, as estatísticas subindo, os governos municipais e estaduais lutando por autonomia para coordenar a saúde. Esse momento pouco durou. Como é notório, o chefe de Estado e governo do país pouco se importou, e ainda pouco se importa, com a vida do povo brasileiro e travou a luta para a abertura do comércio e contra o próprio vírus. Parte do seu plano deu certo. Aos poucos, o comércio foi reaberto e as pessoas saíram de suas casas com máscaras e, como se nada estivesse acontecendo, voltamos praticamente à normalidade de nossas atividades. Acumulou-se até o dia de hoje, 22 de junho de 2020, 82.890 mortos pela Covid-19. E nessa volta à normalidade, surgiu um convite de um amigo para visitar a cidade de São Gabriel da Cachoeira, localizada na cabeça do cachorro, a bela adormecida, distante pouco mais de 800 km da capital amazonense. Me propus a ir. Em 20 de março, o governo do Amazonas publicou o Decreto 42.087, proibindo o transporte fluvial da Amazonas, que se estendeu até o dia 7 de junho de 2020, revogado pelo Decreto 42.460. No dia 10 de junho, estava embarcando para a cidade de São Gabriel da Cachoeira. Chegando ao porto de São Raimundo, observei que poucas pessoas daí já usavam máscaras, indo para lá e para cá com suas mercadorias, dando ordem, cumprindo sua vida e trabalho. As páginas que se seguem são vários retratos ou janelas etnográficas sobre a viagem até São Gabriel da Cachoeira. As minhas impressões, observações, é um diário fragmentado, devo admitir, pois muito se vive e pouco se recorda. Aos que não vivem no Amazonas, o Rio Negro nos leva até a cidade de São Gabriel. Na sua sazonalidade de cheia e seca, acabei por ter a sorte e o azar de viajar na cheia. Sorte porque a imensidão se apresenta sobre nós. As margens distantes de um lado e do outro, o rio como mais trata d'água. Azar, pois as belezas das praias, rochas e das cidades que se banham por esse rio, apenas surgem com o período da seca e, consequentemente, outras formas de vivência. É sabido que as terras, florestas e águas de trabalho, como no dirige do professor Witkowski, da população camponesa no Amazonas, tem seu valor intrínseco entre a natureza e o simbólico. E essa viagem, mais uma vez, trouxe a comprovação que o Amazonas é um estado único em nossa nação. A diversidade de culturas, de povos, de pensamentos e da própria natureza. E esquecemos o que vivemos na cidade, certo? Ao navegarmos pelas águas escuras, sentamos na proa do barco e contemplamos o céu, o pôr do sol, ou apenas temos a certeza da sorte que temos ao morar ou apenas conhecer o Amazonas. Silêncio 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 Obrigado.